Essa vida tão breve que temos, não quer dizer que, se sabemos que vamos morrer, não nascemos para morrer, nascemos para continuar. Isso quer dizer que a escola é a razão da nossa existência. Escola como ideia. Se você não diz ao outro para que continuemos, você mesmo não é nada a não ser o seu discurso. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL Não é brincadeira você pensar no habitat que não existe por si e que tem que ser construído. E a construção desse habitat é justamente, atualmente, o objeto fundamental da arquitetura pela sua história como genealogia de um conhecimento que pouco a pouco se transforma nesse novo horizonte. O grande quadro da arquitetura, o grande cenário é o território, é a geografia. O que manteve o homem na condição de não estar extinto ainda como espécie no universo foi essa curiosidade objetiva transformada em pesquisa e ciência. Portanto, a América é o palco onde toda cultura chamada ocidental cristã na área da engenharia, da construção, foi depositada para se fazer a cidade. Ou seja, aqui deveriam estar as cidades exemplares. Podem estar as mais sedutoras, mas são as mais horríveis. De fato, a cidade só pode se construir com uma ampla solidariedade de todas as partes. Uma suprema obra da arquitetura do gênero humano, não é só do século XX, é o Copan. O Copan como prédio na cidade é fantástico. Todo projeto é uma ideia e, basicamente, com sentido político. Com que política eu vou abordar essa questão agora? Sempre fomos arquitetonicamente configurados para transformar a ideia em coisa. Precisa como inesoravelmente tem que ser quanto a ideia de precisão, perfeita. Entretanto, não se pretende a ordem com isso, dizer às pessoas o que elas têm que fazer, ao contrário. Evitar o desastre e amparar a imprevisibilidade da vida é a chave da coisa. Não é o arquiteto que salva o mundo. Ele precisa ter a malícia do menino do estilingue em cada caso, mas é a política, etc, etc. Na questão do mundo hoje, a arquitetura como forma de conhecimento, na minha opinião, tem uma importância muito extraordinária. Muito extraordinária. Que devíamos desenvolver, explorar. Por quê? Sem dúvida, é a educação que é a questão fundamental hoje no mundo. É isso que tem que se aprender com a ideia de república, de governo. E por que não dizer, já que está aí, com eleições e tudo isso? Somos nós que temos que resolver essas questões. Essa nossa opinião nunca é individual, mas é uma opinião que envolve a ideia de todos. Então nós temos que convocar todas as áreas do saber, conversar com linguistas e filósofos, especularmos. Alimentar o projeto do futuro é a única hipótese de ampararmos com a ideia de não esperança vã, mas a possibilidade de projetos que contrariem a rota do desastre que está aí para um futuro que possa atravessar todas essas crises. Eu então imaginei fazer, de dar inveja a qualquer milionário, a piscina dos trabalhadores do Brasil, em São Paulo, na área central do comércio. Não é uma ideia nem minha nem nova. Todo mundo já viu falar nos jardins suspensos da Babilônia. É a ideia mais antiga do homem ocupando um lugar, como a construção, repetir o lugar, se puder, no céu. Porque o céu tem sol, chuva, vento, ar livre, etc, etc. Portanto, só isso já faz com que a vida seja maravilhosamente uma aventura. É que somos os vivos ao mesmo tempo, sabe-se lá por quanto tempo. É que somos os vivos ao mesmo tempo, sabe-se lá por quanto tempo.